Com certeza, diria que é um sentimento de ver com o grupo. Durante esse período fizemos grandes avanços, conseguimos muitas viaturas, policiamentos também, tivemos a implementação de novos cursos, tanto no curso de formação de soldados, de cabos, e um dos nossos grandes objetivos que era fazer com que esses cursos aqui também permanecessem na nossa região. Quanto ao Tenente-Coronel Lucimar, realmente é uma honra ter podido passar para ela o comando, haja visto até que nós já trabalhávamos juntos durante esses cinco anos e compartilhamos dos mesmos pensamentos. Com certeza ela será uma grande profissional e terá um pleno êxito durante o seu comando. Qual o próximo objetivo do senhor agora na corporação? O nosso próximo desafio está relacionado justamente com a décima região da Polícia Militar. Ficar com sede em Joaçaba e estaremos lá desempeando as nossas novas funções, auxiliando o nosso Coronel Rodrigo Esconievski nas suas atividades na Polícia Militar. Bom, é mais uma etapa na minha vida, muito importante, com certeza, muita responsabilidade, novos desafios virão pela frente, para continuar exercendo o trabalho que o Coronel Militar já estava fazendo e melhorar a questão do policiamento, o atendimento do policiamento à população, a redução dos índices de criminalidade e trabalhar estrategicamente de acordo com os problemas apresentados. Qual que vai ser a primeira estratégia para melhorar esse policiamento e, consequentemente, a diminuição da criminalidade aqui na região? Bom, primeiramente nós temos que fazer um acompanhamento via sistema BI e DOT Project sobre os índices de ocorrência, onde acontecem os horários para fazer uma frente de ataque a essa criminalidade. Então, nós vamos utilizar as ferramentas que já estão à nossa disposição para fazer esse trabalho de prevenção, de acordo com os locais e os riscos estatísticos que nós temos apresentado nos projetos. Ser a primeira mulher a comandar um batalhão no Estado, isso só aumenta a responsabilidade, tenente? Com certeza, aumenta muito a responsabilidade, até porque a gente tem que fazer um bom papel, fazer um bom trabalho para não denigrir a nossa imagem também. Mas é um desafio, porque muitas barreiras foram quebradas, foi feito muito trabalho para se chegar até aqui, então a gente tem que continuar sempre um trabalho com honestidade, perseverança, dedicação à comunidade, aos problemas da comunidade e verificar os anseios e os problemas de cada comunidade em si. São 19 municípios na minha área da atuação e cada município tem uma peculiaridade, um tipo de crime, um problema que aflige essa sociedade. E é isso que nós temos que trabalhar, trabalhar cada particularidade dos municípios. E é isso que nós temos que trabalhar, trabalhar cada sausage das 힘 stoprem nós. E é isso que nós temos que trabalhar. A gente tem que fazer uma questão de fazeria porque é isso que nós temos que fazer, E é tudo isso que nós temos que fazer. Obrigado.